Silva, o sobrenome mais comum no Brasil. Milhões de cidadãos e cidadãs carregam a nomenclatura nas certidões de nascimento, passaportes, carteiras de trabalho e outros documentos. Mas além do sobrenome, o que Robert Medeiros da Silva Santos, Silvio José da Silva Marques e Carlos Edmilson da Silva têm em comum? Eles foram reconhecidos de forma equivocada, condenados e cumpriram parte da pena por crimes que não cometeram. Fiquei preso por 12 anos de prisão injustamente. Minha vida antes da prisão era uma vida digna, uma vida voltada para a família e sonhos que foram impedidos. Por duas vezes eu tentei tirar a minha própria vida, mas eu pensava na minha mãe. No meu passado, não tem como pegar uma borracha e apagar. Ele sempre vai estar carregado comigo, como uma tatuagem escrita na minha pele. Ataliba Neto é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal há 18 anos. Atualmente é responsável pelas investigações em Ceilândia, região administrativa mais populosa do Distrito Federal, localizada a 30 quilômetros de Brasília. Segundo ele, o reconhecimento deve ser feito de forma rigorosa para assegurar os direitos de todas as partes envolvidas, conforme o que está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Segundo os mandamentos legais, a pessoa que dá a realizar o reconhecimento, ela deve primeiramente indicar as características físicas da pessoa investigada. Depois disso, nós devemos colocar a pessoa que suspeitamos ser o autor do crime, o investigado, em uma linha, juntamente com pessoas com as mesmas características físicas ou com características físicas semelhantes para que a vítima ou a testemunha possa reconhecê-la. Isso é muito importante fazer para que a gente não induza a vítima a reconhecer uma pessoa de forma errada. Por foto, também é possível fazer o reconhecimento de uma pessoa suspeita. O Superior Tribunal de Justiça entende que, além de seguir o mesmo procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico deve ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial. Ou seja, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmada em juízo. Mas não foi o que aconteceu com o Carlos Edmilson da Silva e o caso dele chegou ao STJ. Após ser condenado em vários casos de estupro, a quinta turma do STJ absolveu o Carlos Edmilson da Silva. O relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que as condenações foram baseadas unicamente na palavra das vítimas após reconhecimento por foto e presencial, mas sem que as regras legais fossem observadas. Para a advogada Lázara Carvalho, especialista nas relações étnico-raciais e direitos humanos, muitas das falhas do reconhecimento fotográfico podem estar ligadas ao racismo estrutural. Você ouve muitas pessoas dizerem a frase de Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Só que num processo onde o racismo é estrutural, estruturante e institucional como o nosso país, nós precisamos dar alguns passos atrás para conseguir chegar numa perspectiva antirracista. Porque, embora eu diga que sou antirracista, quando fala num suspeito, qual é a primeira imagem que vem à minha mente? Normalmente é a estatura mediana, pele negra, cabelos curtos. Se a gente sair aqui, na rua, nós acharíamos pelo menos 12 pessoas culpadas com muita facilidade. Então, é necessário que tantos julgadores, o sistema de justiça e toda a sociedade faça essa reflexão. Todos nós nascemos numa sociedade racista e todos nós estamos comprometidos com o racismo estrutural. Agora, até que ponto esse racismo estrutural ainda atua em você? Dados divulgados pelo gabinete do ministro Rogério Schietti Cruz mostram que em 2023, das 377 decisões do STJ que revogaram a prisão provisória ou absorveram réus devido a falhas no reconhecimento como autores de crimes, 281 tiveram como fundamento a existência de erros na identificação por meio de fotografias. O índice corresponde a 74,6% do total. Tantos equívocos levaram o STJ a consolidar entendimento de que o passo a passo legal do reconhecimento criminal não se trata de mera formalidade. Sempre tem por trás de cada uma dessas investigações uma pessoa, uma pessoa, as suas famílias, as suas relações, a sua história de vida. Quando a gente consegue olhar para um tribunal da importância do Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania aqui no Brasil, e entender este compromisso determinando que o reconhecimento não é só uma recomendação, mas ele é obrigatório do ponto de vista do que diz a legislação processual penal, realmente algo que nos dá esperança e expectativa de que, de fato, a gente vai construir um sistema de justiça muito mais eficiente e melhor para todos nós. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti